Música Numa cidade distante, diz que fato se passou Um patrão tinha uma fita, era linda igual uma flor Que gostava de um rapaz pobre, mas trabalhador O atendelo não queria, mal traçava sua filha Pra ela ele dizia, esse rosto eu não te dou A moça desesperada, agora pai mandou falar Nosso amor é proibido, nós precisa terminar Que o meu pai é muito bravo, é capaz de te matar Mas o moço descontei, pra mostrar que era valente Resolveu tão de repente, com o pai dela fui falar Música Distanciar de vinte metros, ou fazer ter um grito Que não recebe mais um passo, a pinga dele apontou Sem saber o que fazia, ela louca por amor Veja o que o destino faz, a moça veio por trás Nas costas de um próprio pai, o punhal ela encravou Abraçando o namorado, chorando, ela dizia Se eu casasse com o doutor, era o que meu pai queria Essa história eu, um exemplo, pra muito pai de família Esse pai sem pensamento, que não pensa em só momento Que arruma casamento, para a sua própria filha Eu digo, eu toco minha viola, eu sou autor de sertanejo Nunca eu quero ser mais do que os outros Agora, tenho raiva também, da pessoa pegar e falar pra mim Eu sou melhor do que o outro Eu sou fulhão, mestre no céu Sou mestre de reis, sou mestre divino Tenho caixa, tenho triângulo, tenho viola, tenho tudo aí Mas eu não sou mais do que ninguém Mais do que tudo está lá Que é o Deus nosso verdadeiro, pai Esse sim, esse eu sei que esse é o Esse é o maior É o que eu tenho na minha cabeça Com graça seja por Deus, desde pequeno Desde novo eu sou assim Que a minha mãe deixou pra mim Ensinou eu quando ela era viva Morreu e eu quero deixar pro meu filho O que eu falar pro meu filho Pode fazer que eles não vão achar o caminho errado O que eu falar pra eles Vai pra esse caminho que tá certo Eles vão achar a coisa certa Não vai dar trocicão em nada O senhor falou que foi sua mãe que ensinou e o pai? Foi a minha mãe Que o meu pai morreu, deixou com seis anos e pouco Eu não conheci bem meu pai Então eu tive pai e mãe Pra educar eu, a mãe foi pai e mãe pra mim E Deus, que era do céu E Nossa Senhora Aparecida Que era pra doer Que eu não esqueço nem o segundo Eu vou fazer uma pergunta Que eu não faço pra todo mundo Mas pro senhor eu acho que eu posso fazer Por que que o senhor acha que eu tô querendo filmar o senhor? Olha, um Eu acho comigo Que emendou a sua vontade com a minha A sua vontade Deu certinho Que eu tenho vontade De ser filmado Pra mim Contar Os que eu já passei Em minha vida O que eu passei Que eu tô passando E se não vou passar ainda Não sei O bom ou o ruim O jeito de fazer o que Tá dentro Esperando o que vem Mas eu gosto de ser filmado Porque pelo menos É uma satisfação que você tem Sabendo Que a minha idade Quase 70 anos Eu vou contar tudo Que eu já passei na vida Pra você guardar aquilo Pra saber Uma coisa Puxa a outra De mim Tenho certeza Que qualquer pessoa de idade Que já Vou dizer Que trabalhou na roça Sofreu na roça Não sofreu Pode dizer Carpino Roçando E banho Dentro da estoura Macia Eu tenho certeza Que isso aí Você vai guardar Com prazer Porque eu tenho certeza Que o outro também Que já passou Na minha vida Que eu passei Vai explicar A mesma coisa O senhor deu Uma ótima resposta Melhor do que eu esperava E o senhor acertou Só que uma coisa O senhor errou Porque eu não vou guardar Isso aqui Eu vou botar pro mundo Ver Posso dar uma resposta Pra você Vamos Não é xingar nada O que que você faz Que você não guarda Como é que é O que que você faz Que você recebe Que você não guarda Nossa Agora só deu um nó Na minha cabeça O que que eu faço Que eu não guarda O que que você faz Que você não guarda Que você recebe E você não guarda Eu Mas eu acho Eu acho que a minha missão Nessa vida É passar pra frente Pros outros Eu não guardo nada Guarda assim O que que eu guardo Só porque você guarda Você não vai guardar Um CD De quem tá falando Não Você tem uma lembrança Daquilo que você passou O senhor vai guardar Porque eu vou dar um pro senhor Mas eu vou jogar na internet Eu sei Mas Na internet Você não tem internet Eu tenho Você não vai guardar Na internet Pra você ver De vez em quando Eu falando Então você vai guardar Pra você Só que não sou eu É a internet que guarda Eu entendi Eu sou jongueiro Mas se você não puxar Você não marcha É verdade Desculpe Eu sou jongueiro Eu sou jongueiro Vou começar do seu nome Então seu Vicente Posso Diga o seu nome completo Vicente de Souza Nascido onde Nascido onde Nascido onde Sr. Vicente Eu sou nascido Na Ribeirão Claro Água Santa Isso é município de São Luís São Luís do Paraitinga A data que o senhor nasceu Nasci 22 de 10 de 1947 22 de outubro 22 de outubro De 1947 Tá certo Sr. Vicente O lugar que o senhor nasceu Era Roça ou Cidade? Roça Como que era lá? Lá Lá Vamos dizer A gente trabalhava muito No negócio de troca de dia Já ouviu falar Essa troca de dia? Vamos dizer Eu vou pra você lá Eu trabalho lá Dois dias pra você Lá Trabalho dois dias pra outro Dois dias pra outro Dois dias pra outro Porque eu também fazia lavoura Então quando eu ia Quando eu chamava a turma Aquela lavoura minha Eu limpava no dia Dois dias que eu já tinha Ganho em particular Vocês trocavam, né? Trocavam dia Então é assim que a gente Trabalhava lá E alguns dias que sobravam A gente trabalhava ganhando também Mas a maioria Troca de dia Porque a gente fazia Muita lavoura De arroz Mandiocó Milho Feijão Então a gente Trabalhava muito Com essas lavouras Da gente, sabe? Mas o senhor pulou Pra vida de adulto Já eu queria saber Quando o senhor era criança Como que era O que que seu pai E sua mãe fazia? Faria manhoca Fazia pra vender? Fazia pra vender E levava a leite Aqui no São Luís Pra vender Fazia esteira Dessa esteira Que tá boa Pra vender A mãe que fazia Isso Pra manter a situação Da gente Pra poder livrar o jeito Pra poder fazer a lavoura Tá Então vocês vendiam A farinha E a esteira A esteira e lenha E lenha Vendia lenha também E lenha Como é que levava Na cidade As coisas que vocês vendiam? Não Tocava A esteira Você fazia o pacote Pra lá pra cá E achava ela No cabeçote Que diz Cabeçote Que não ganha Cada um Tinha duas alças Pra lá e pra cá Outra mesma coisa Pra cá O pacote Enrolado Dez Doze esteiras Aí Aí vem De banda a banda Ali Quando Dois Seis Sete Esteira De banda A banda Ali E em cima A gente ainda Tocava Um dobro De esteira Por cima Do cabeçote E daí Marrava ela Então vocês Levavam a tabua No burro Na cangaia No cangaia E a farinha Levavam do mesmo jeito A farinha A gente levava Na buaca Na buaca Na buaca Quando não era um picoar Veio Era mais pouca farinha Então a gente fazia Um picoar Tocava ali Na No Pra lá e pra cá No arreio A gente montava Em cima E vim Fazia farinha Eu não sei O que é picoar Seu Vicente Picoar É dois sacos Você põe um saco De farinha Assim Um saco Do outro lado E marra a boca E passa uma Banda Aí isso aí é picoar Daí a gente ergue E joga Por cima do arreio Daí a gente muda Em cima Daí E a buaca Que o senhor falou Explica Para as pessoas Buaca de couro Que não conhece É de couro Então ela é uma sacola Feita de couro Ela tem essa altura Assim Ela tem uma tampa Vamos dizer Ela tem uma tampa Embaixo Ela tem uma rio Ela tem uma rio E tem E tem Uma rio E tem o lugar De a gente Marrar na tampa Se chover Não molhar Então quando a gente Toca o saco De farinha Lá dentro Da buaca A buaca Tem o espaço Dela A gente põe o saco Até na boca De farinha E toca Da buaca E daí a gente Deita a tampa Lá Vamos dizer A tampa Você quer acessar Aqui Ela fecha Aqui Aqui a gente Pega o outro Embaixo da buaca Lá E passa a correr Para lá e para cá A tampinha Chega e fecha Aí não molha nada Não Daí a gente pendura A buaca Até a alça A gente pendura Um do lado O outro do outro Também E vem embora Para a cidade É isso que é o trabalho Que a gente fazia Milho Feijão Qualquer coisa Carregava E vocês vendiam Milho Feijão Também Vendi Trazia no Mercadão Antigamente O Mercadão Nossa A gente trazia E vendia Agora trazia Não vende mais Muito comércio Muita coisa Em que idade Que o senhor Começou a ajudar O pai e a mãe Oito anos Oito anos Oito anos E antes dos oito anos Fazia o que? Aula Você ia na escola? Eu ia Você foi na escola? Foi Portanto que eu pude fazer Só o segundo ano Entrou com sete anos Só pude fazer o segundo ano Fui até ali Faz nove anos Não cheguei dez anos Eu precisei sair Porque nós vamos dizer A gente até hoje A gente é pobre A gente é pobrezinho Então a gente gostava Do serviço Falhava da escola Foi indo Foi indo Até eu saí da escola Meu bem de ficar no serviço Juntando minha mãe Eu com oito anos A minha profissão Já era calo na mão Eu trazia dois cargueiros Olha eu O carro falava que trazia Mas eu pegava dois De marco Cargueiro de leite Lá na roça Do treilego Quase aqui lá E trazia Que vendeia Dei berreio cargueiro A mãe me dava Pra mim Aquela época Dei berreio Cinco berreio Não me lembro bem certo É uma coisa assim A mãe me dava Uma pratinha De quinhentos réis Daquela unha Eu sou veinho Se eu veia em quinhentos réis O pau custava Trosentos réis Eu comprava o pão Com trosentos réis Voltava com trosentos réis No bolsinho aqui Entregar pra mãe Eu comia metade do pão Com meio litro de café Deu meio litro não era Café de guarapa Muito descansador E levava a metade do pão Para o meu irmão E aí chegava Outro dia A mesma coisa Era ralar manhoca Ralar manhoca Eu fui criado No pesado É Quanta vinda Tem meia noite Uma hora da manhã Rapando manhoca Lavando E ralando Pra outro dia Pegar o dia inteiro Porque daí fazia muita farinha E de milho Vocês não faziam não? Não De milho não Só de manhoca Só de manhoca De milho não Milho já tem De apremação Servar do pão Começamos a fazer isso aí Seu Vicente O senhor brincava de alguma coisa Quando você era criança Brincava Qual que é a brincadeira Que o senhor lembra? Não era gangorra Nério? Gangorra já? Botava uma tábua Em cima de alguma coisa Não O que que é gangorra? Pau Fica um pau lá Uau mesmo É E a gente faz Uma cova dele No meio dele aqui funda, pauzão grosso. E daí junto tem dois pra lá e pra cá e vai virando, virando, então pra ver o tombo cair. Então a gente, vamos ver, quando é dois o peso só, a gente um pouco ajuda, um pouco ajuda pra virar aqui. Quando dá o tonturo, o cara caía. E aí vem, quando a perna a gente é mais comprida, a gente ia lá e dava um soco aqui, o cara caía, vai ser da risada ou outra, sabe? Então por enquanto é peteca, bati muita bola, eu gostava muito de bola. Eu queria perguntar uma coisa, da gangorra, qualquer madeira servia? Qualquer pau? Não, não. Então qual pau melhor pra fazer gangorra? O pau que tinha que fazer lá era canela. Levinho, né? Não, a canela já é pesada. Pesada? Ela aguenta o peso da pessoa pra lá pra cá. Agora se fizeram uma leiteira por lá não aguenta, ela quebra. A leiteira quebra? É, a canela na verga não quebra. Ah, tá certo. Na verga não quebra. Então o que a gente fazia era isso. E a peteca, quem que fazia? A peteca eu fazia. O senhor mesmo fazia? Eu mesmo fazia, fazia e colocava a pena, a pena nela, rodeada de pena, marrava bem, marrava bem. Fazia com o pai de mim? É, com o pai de mim, levava na escola, encapava ela com pano, pra não rasgar a palha, encapava com paninha, e marrava com pano junto também lá e tava a pena. Ali eu passava, marraia. E as meninas brincavam do que? O senhor lembra? Olha, de primeiro o respeito não era como... Isso aí eu falo até na autoridade. Eu já estou falando que é verdade, porque eu estou com quase 70 anos e eu já percebia, e todos percebem dessas coisas. De primeiro, se um moleque dormisse com uma menina, era isso mesmo. Era homem por homem, a mesma coisa que fosse homem. Então o respeito era o outro. Então as meninas índia brincavam junto com a gente. Brincavam junto? Junto com a gente, porque o respeito era o outro. Hoje a gente já, vamos dizer, eu não confio no respeito de hoje. Deus me pergunte para falar, eu não confio no respeito de hoje. Então, o que eu fui criado, eu queria passar não só para o meu filho, para outra pessoa, e digo assim, eu passando para o meu filho, ele pegando aquilo que eu sou, o dia que eu não estiver aqui, como alguém que passou para mim não está, eu fiquei com aquilo, para me passar para o meu filho, passar coisa boa para o meu filho. Primeiro, olha, para tomar uma pinga, era escondido o pai com a mãe. Hoje, se eu usar o filho, sai bem da cara da gente. E eu vou dizer o quê? Se eu for contra aquilo, a lei me ferra. Eu não é. As coisas. As coisas, a lei, a lei me ferra. Está diferente hoje. Está diferente, então não está como eu fui criado. Isso aí eu já falei, já falei até por oportunidade. Olha, se fosse criado como eu fui criado, talvez a lei fosse melhor. Porque hoje, eu estou vendo que se eu fizer aquilo que eu aprendi com a minha mãe, com meus avós, eu sou até processado. Primeiro, podia dar uma varada de marmelo ao filho. Hoje, se relar a mão, o filho falar, o que acontece para o pai com a mãe? Não vai para a gaiola? Então é isso que eu fico sentindo. Estou certo. Não, eu estou falando porque é pura verdade que eu estou falando, porque eu fui criado assim, mas não posso criar meu filho desse jeito mais. O Sr. Vicente, vamos voltar lá para trás então. Vamos. Eu quero saber também, como que era a casa que o Sr. cresceu quando você era criança? A casa de sapé. Capé que desce, sapé. Casa de barro, sapé, porta velha, janela, janela encostada, escorada com... Não era escorada assim, travessada, escorada com pau aqui para... Ah, escorada com pau assim? É, no baixo e estímulo aí. No chão mesmo? No chão. Eu fui criado isso aí. O goteiro então, podia só guardar a chuva. Tinha goteira? Tinha, tinha. E ainda não tinha condições de cobrir. Mas o sapé, se ele for bem assentadinho assim, ele não goteira não? É que a gente não tinha condições nem de arrumar um camarada, nem fazer aquilo lá, porque não tinha condições do dinheiro. Tá certo. No meu tempo tem oito anos, não tinha. Uhum. Não tinha mesmo, tô falando que não tinha mesmo. Depois que eu entrei lá meus dezoito anos, vinte anos aí, daí as coisas foram melhorando. Só que melhorando, mas daí não me mexeu com o que é da mãe. É dela, é dela. Vamos dizer, a gente tinha criação misturada junto com o dela. Mas quando vendia, quando vendia essa criação, ela foi muito segura. Ela guardava o dinheirinho. Daí eu usava o caminho de saco, porque ela comprava lá em Tabaté. Porque eu lembrava. Ela comprava pronta? Filadérfica, de Filadérfica em Tabaté. Aí lá eu comprava o saco daquele saco que desocupava de açúcar. Primeiro eu não tinha açúcar pra contada, não. Já vou contar. Isso deve ser novo. Eu me lembro. Então, comprava daquele açúcar. Açúcar sujo lá em Tabaté. No Tabaté. Então, a gente ia, o compadre de Jacinto ia lá. E trazia pra nós o saco pra fazer a camisa pra nós. E quem fazia? Quem costurava? A tiquininha. Tiquininha, mariquim, tudo já morreram. Mas era vizinha suas? Não, não era. Mas a gente levava lá longe. Pegava um cavalinho e levava lá pra fazer. Pra elas costuravam? É. Porque a mãe costurava também, mas não tinha tempo. Porque era o tempo inteiro dando serviço. Mãe trabalhou. Mãe trabalhou muito, viu? É, porque o seu pai morreu, você tinha seis anos, né? Seis anos pra sete. Não, tem sete anos. Sete anos já. É. Tá certo. Sobre a casa. O senhor ajudou a rebocar, ajudou a construir alguma casa desse tipo? Não. Não. Quando nós fomos lá, quando meu pai morreu, já deixou a casa pra nós. Já tava pronto. Depois que daí conseguiu fazer o outro, quase pau a pique. Depois que conseguiu fazer o outro, que é madeira de pau a pique de antigamente, não era só madeira de leite hoje. Não digo assim, porque é madeira que não sei de certo, mas é madeira de leite, né? Não é forte. Uhum. Mas o sete da casa, é o sete desse tipo aqui. Só jacarandá. Só jacarandá. Jacarandá e piuna. Canela preta? Canela preta não tinha. Não tinha aqui. Não tinha. Jacarandá da sapulva, jacarandá do outro. Sapulva, é. Sapulva. Então, quando foi desmanchar a casa, o Sérgio tava nessa grossura aqui. A madeira em cima tava tudo correto. O tamanho da madeira tá lá. Só que comeu embaixo e ficou só aquele pãozinho do Sérgio segurando. Isso. Segurando. Isso quando foi desmanchar a primeira casa? Quando foi desmanchar, né? Mas fizemos de um jeito, pedimos ajuda e coisa lá. E fizemos, fizemos outra. A segunda casa? A segunda casa. Tá. Mas então o senhor ajudou a construir essa casa? Essa segunda? A segunda, eu ajudei a carregar, caiba, arrasta, né? Aham. Caiba arrastado, barrado o cavalo. Cargai que diz também. Tá. E trazido o mato. Ajudou a barrear, tudo? Ajudei também. Tinha mutirão, fazia mutirão, né? Como que era esses mutirão? Mutirão, juntava turminha, tudo do bairro, do outro bairro lá. Vinha juntar, barrear a casa, fazia o barro lá e barreava a casa. Tudo junto ali. Pigs, filhos, cantando o Brown. Cantando o Brown? Cantando o Brown. Então cantava o Brown também no mutirão de Pau a Pique? Cantava. Cantava o Jongo. A noite bateu o Jongo. E a noite era o Jongo. Tudo, a vida eu gostei do Jongo. Eu já apreciava. Eu queria aprender. Desde pequeno o seu gosto disso? Desde pequeno. Do Viola, Jongo, Brown. E eu olhava na folhinha do vinho que vinha em casa. E pensava comigo com vontade de saber. Hoje a gente é mestre no céu. Mas hoje a gente quando é mestre. Olha, que eu digo. O que vem por ele não adianta. A pessoa, o que é bom, diz assim. O que é ruim não vem por Deus. Mas o que é bom pra gente, agradeça a ele do céu. Porque vem por ele. Porque agora tem uma coisa. Se você não gostar daquilo, você não teve interesse. Você não aprende. Eu tenho dois e o meu em casa. Tem esse um mais ardão que tava aí. E o outro que mora em Batuba. E o outro doi meu já não sabe nem pegar. Como é que pode isso? Mas já é o que vem querendo fazer aquilo. É o dom, né? É o dom. É, é. Ô Sr. Vicente, o senhor já passou então direto pra música. Vamos então entrar nessa área aí. Como é que foi assim que o senhor percebeu que o senhor gostava da música. E que o senhor queria tocar um instrumento. Que o senhor queria cantar. É de ver os outros fazendo. De pequeno? De pequeno eu ver os outros fazendo. Daí até a mãe comprou pra mim. Primeiro que a mãe comprou pra mim quando eu era criança. Que eu gostava muito. É uma violina que eu aprendi aqui. Eu tenho aqui também ela. Descavelinho de madeira. Era pequenininha. Mas não me fazia nada com ela. Não. Depois a mãe comprou o cavaquine pra mim. Do cavaquine e eu comecei a ajeitar, ajeitar, ajeitar. Da minha autoria mesmo. E foi indo, foi indo, fui procurando Arthur, Arthur, Arthur. Aprendi do cavaquine. Depois eu já passei na viola, passei no violão. Você aprendeu sozinho então? Sozinho. Não tem ninguém pra ensinar ela. Na sua casa não tinha rádio, né? Tinha. De criança? Não, não, não. Rádio é o pior nerd que era grandão. Ah, então tinha. Tinha rádio. Então eu acompanhava aquilo lá também pra mim ver o que eu fazia. Ah. Então eu aprendi mais ou menos as músicas pelo rádio. Mas então vocês eram pobres, mas o rádio tinha. Tinha o rádio. O rádio velho. O rádio tinha essas arturas que eu tinha. De pilha, né? De pilha, de pilha. Não tinha força. Não tinha força em casa. Querozene, né? Querozene. 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 Não fazia azeite de mamona? Fazia, mas fazia. Fazia? Fazia, fazia. Mas era pra alumiar ou era pra remédio? Não, isso aí a mãe vendia pra castração de cavalo. Ah, tá certo. Pra os outros usarem, né? É, pra os outros usarem. Em casa vocês não usavam? Não usavam. Nem pra intestino preso, assim? Não, nunca usavam. Nunca usavam? Não, isso aí mais é pra fazer guardeiro. É pra castrar um cavalo. É bom pra não juntar moscas, sabe? Sim. Porque você passou aquilo lá, o mosquito não senta naquilo. Já que nós começamos a falar disso, de remédio, a sua mãe usava remédio do mato? Usamos muito. Curar vocês? Usamos muito. O que o senhor lembra que ela usava hoje? Eu me lembro que nós usávamos muito erva doce, erva chudeira, foie de batata. Foie de batata? Foie de batata. Por que usava foie de batata? Porque a gente tinha muita dor de dente. Então pra desinchar, tem que tomar aquela foie de batata, né? Pra ela desinchar. Foie de batata doce? Batata doce. Aham. Então cozinha ela, faz aquela angústia. Não é... Porque ela passa a tinta tudo, a gente vai tomando. Não é bebê, não. Tomar na boca. Ah, na boca. Fazer bochecha. Isso. E agora pra doce, essas coisas eu usava pra beber mesmo. Pra beber, né? Pra doença. Mais alguma outra coisa que o senhor lembra que usava lá? Ah, tem muita. Canelinha, né? Canelinha servia pra quê? Pra problema de gripe. O xarope dela. Aquele assar peixe que vocês usavam ou não? O cambará? Pra tosse ou não? Cambará, 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 cambará. O broto do cambará usava. Usava? Usava. O patoce. O broto, é patoce. Patoce. Xarope dele, xarope cambará. Isso, é. E daí tinha um rapaz, uma pessoa lá que curava com doce. Ah, com doce. Com doce. Doce é globinho, aquela doce. Mas ele morava na roça, essa pessoa? Morava, morava. Já faleceu também. Então precisava ir lá. Ele ensinava lá três, quatro circulidades. A gente pegava lá no vidrinho e separava lá. As primeiras aqui, as segundas aqui. Cada momento tinha uma curidade de tomar. Era o tiro quieto também. Não passei por essa uma. Dor de dentro eu tinha o tempo inteiro. Você tinha muito? Ah, tinha muito. Tinha muita dor de dentro. E médico? Médico a gente quase não ia. Quase não ia médico. Sempre era curador. Curandeiro, curador mesmo dessas coisas. Que a gente ia lá. Tava Antônio Russo. Antônio Russo? Antônio Russo. Isso. O senhor lembra alguma vez que o senhor foi lá ou não? Ah, lembro muitas vezes. É? Depois que ele morreu, a gente passou com o Tarde Pedro e Quirino. Lá da banda da Berta Grande. Lá da banda da Berta Grande. Lá da banda da Berta Grande. Lá eles ensinaram a Berta Grande. Aquilo que é baratinho, né? E na farmácia, o dinheiro não tinha lá. Coisinha lá ficou baratinho de tudo. Então eu estive lá. Às vezes ele dava o dado para a pessoa. E ele rezava também? Não? Benzia, tudo? Ou era só o remédio que ele dava? Não, só o remédio. Só o remédio. Só o remédio. Só o remédio. Não tinha negócio de reza. Não tinha reza, não. Não. Só que onde a gente fazia com os portas coelhos, com o Tarde Pedro e Quirino, tinha o nosso senhor da Sartucia. Era na frente daquela santa. Ah, então ele fazia na frente da santa. Eu fazia por ele lá, por o coração dele. Mas a gente não via e falava mexendo a boca. Não, né? Só se fosse para dentro dele. É. É a fé, né? E hoje, o senhor guarda alguma coisa desses remédios de antigamente? O senhor ainda usa alguma coisa? Não. Não, não uso. Não uso, porque agora tem essa. Médio, alguma coisa ou outra. Mas se tivesse coisa que eu morasse na roça, eu usava a mesma coisa, porque... Poaia. 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 Eu usei muito o xarope de poaia. Aqui antes, mas usei. Ah, veio o leite com sal. Leite com sal? Você via para quê? Isso aí é para gripe também. Para gripe também? Para gripe. E leite ferrado? O senhor já ouviu falar ou não? Já, já. Tomou também. Tomou também? Mas isso aí é mais ou menos... Sabe por que que é? Isso aí é bom? Eu sei, mas eu quero que o senhor fale o que que é. É para aguação, aguamento. Aguamento de criança. É. Isso aí é. E como é que... Ferrar... Me diga para mim, como é que faz esse leite? Ah, eu já vi várias receitas. Olha. Você tem que vermelhar a ferradura. É isso ou não é? É isso. É isso aí. Tem gente que pesca para rapar. Não é não. Você vermelha ela no fogão de leite. E daí solta no meio do leite. Isso. Esse é o leite ferrado. E vai umas ervas lá dentro também. É isso mesmo. É. Isso mesmo. Eu sei que alguns lugares vai hortelã, erva de Santa Maria. Bota chifre de veado também, ralado. Pô, chifre também. Eu tomei muito. Tomei muito chifre de chifre. Assim. Principalmente se for um boi carreiro é melhor, viu? Ah, chifre de boi carreiro? Melhor. Pra que que era que usava isso? Não é boi que morra assim. Boi matado. Não, 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 não. Matador. Tem que ser matado. Matado, matador. Ou então quando você serra ele, você serra a ponta dele, você guarda. Pra mim, eu não sei onde que tá aí. Uhum. Esse também é bom. Mas pra que que servia isso? Me diga pra mim. Ah, eu não sei. Hã? Esse eu não sei. É pra gripe mesmo. É pra gripe também? É pra gripe mesmo. Esse eu não conhecia não. Tostão no debaixo da língua. O que que quer dizer? Tostão? Eu sei que tem erva tostão. Mas tostão é moeda mesmo? Tostão é moeda. O que que é? Ixi. Pra gagueira. Não é? Eu chutei. Um se falou certo. Pra soltar a língua? É. Um se falou certo. Pra gagueira. E o outro pra aguação. Pra aguação. Pra aguação. É. Se põe pra gagueira. Tocou a língua ali, só tu vai deixar. É. Só põe ali e tira. E tira. Não tem que falar nada, né? Não, 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 não. Uhum. Inclusive, quando a criança tá ali lá com uns 4 anos, 3 anos aí, até menos. Já ele vê as coisas, a mãe e o pai não vê, ele vê mais do que a gente. Chega em casa, a criança gosta, não sabe do que. Então pega aquele tostãozinho e passa na língua. Bota ali e vai na mente dele e esquece de lá. Você tá lembrando um monte de coisa, hein? É. Tem muita coisa isso aí que eu sei. Isso aí é simpatia já, né? Simpatia. 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 Não é coisa assim de tomar nada, não. É. É simpatia. Ô, seu Vicente, nós estamos desviando do assunto. Eu quero voltar lá na música. Nós começamos a falar e paramos, né? É, eu falo muito. É, eu também pergunto muito. Então, a sua mãe deu pro senhor, primeiro ela deu a violinha, né? Ah, violinha que não tem ponto. Isso, é. Daí o senhor foi aprendendo com viola e violão. E aí quando que o senhor começou a participar, assim, num... Não sei o que o senhor começou primeiro, foi folia? Foi da folia de rei, então eu ia cantar folia de rei. Eu cantava de tipo. Daí... Que idade o senhor tinha? Tinha de nove anos aí. Era criança mesmo? Dez anos aí, eu já ia cantar folia. Daí eu já tocava com a Raquinha, só que viola eu não sabia nada, né? Eu pegava viola, mas não sabia. Até hoje eu não sei, mas hoje eu sei um pouco. Eu sabia, mas não sabia fazer o ponteado. Então eu cantava sem ponteado mesmo. Pegava e eu... Mas eu cantava e tocava também, então? Tocava, tocava. Só que eu não fazia ponteado. Certo. Daí eu pegava viola da mão do outro lado, aí cantava as mãos, e assim eu fui indo, fui indo, fui indo, e pôr a atenção da folia, do mestre da folia do rei. De tipo, de tipo eu passei para o contrato. De contrato, eu passei para o mestre, e já não quis o mestre, mas passei de mestre. Que idade o senhor que foi mestre? Ah, eu tive mais ou menos uma base de 19 anos aí. 19 anos, também é novo, né? 19 anos. Passei mestre. 19 para 20 anos. 19 para 20 anos. 19 para 20 anos. Tá, o senhor falou que não fazia ponteado, mas na folia tem ponteado ou não? Ou eram as modas que vocês tocavam depois? Não, as modas que nem tocavam, que tinha que ter ponteado e eu não sabia. Aham. Eu não sabia fazer. Então eu tocava assim por mesmo, só nas notas, eu falei, sem fazer ponteado. Tá. Agora na folia, tem a folia que tem ponteado, mas eu não gosto dessa parte. O que tem ponteado eu gosto. Mas eu não quero pegar a toa do outro, eu quero pegar a minha mesmo. Então é o que eu digo, a gente é a guarda, eu sei. Dom Matei tem, Dom Matei tem, Dom Luís, aquele dia que esteve aí tem. Uhum. Se eu quiser fazer na viola, eu faço ponteado com lifei, eu faço. É Dom Matei eu faço. Tá certo. Só que a nossa folia não tinha ponteado. O senhor falou que não tinha, agora o senhor não tem mais folia então? Não. Se eu quiser eu faço, mas é que sabe o que acontece? Eu sou... Falei com lifei, falei com lifei não. Eu não me importo, eu recebo tudo que vem aqui, pode beber. Porque eu compro, não vi, eu compro, eu não compro ponteado. E... Mas eu não gosto de... Bioticobetiana, não é nada. E folia. E antigamente tinha. Então quer dizer que o senhor parou a folia por causa da pinga? Por causa da pinga dos outros. Dos outros. Que eu bebia, mas eu comprimi isso não. Uhum. Mas aí eu comecei a pegar sozinho mesmo, né? Eu peguei e tive folia também, né? Tive folia. Agora folia divina, a gente pode dizer que nem eu digo, folia divina. Eu comecei com o João Duarte. Comecei de contrato. Mas isso, que idade você tinha, folia divina? Ah, essa aí eu já tinha 25, 26 anos. Uhum. Eu casei com 24 anos, aí eu 25, 26 anos. Eu tenho um retrato aqui de quando eu tava da folia. Ah, é aquele ali, né? Olha lá, é aquele lá. 25, 26 anos mais ou menos que eu tinha. É mais ou menos aí. 25 anos. É 25 anos, 26 anos aí, né? Daí eu fui prestando atenção, nos versos que eu cantei o ano inteiro. Já fui pegando aquele lado, de vez em quando eu peguei a viola. Eu com o Jorginho do João Faustino. Eu falava pro Jorginho, vamos pegar o navio, as bombas, as bombas, as bombas, as bombas e as bombas. Separado aí, mas nem você consegue. Quem sabe daí, aprende, mestre. Quem sabe daí, consegue aprender. Daí ele fala, vamos mesmo. E daí tem campos, fomos em fomos em. Hoje ele canta, de mestre. É aquele trabalho, obrigado. E eu também canta bem assim. Mas porque aquilo é o dom que deu na minha cabeça de querer aprender aquilo. Uhum. É. Então, é isso que eu ia perguntar pro senhor. Na folia, as duas folias, o que o senhor cantava era a repetição do que o senhor tinha aprendido ou o senhor inventava em cima? Aliás, a folia de rei, o senhor, a folia de rei, muitos reis atuaram o outro. Mas muitos reis culpeiam o meu e a gente culpeia o outro. Você fala aquilo porque é o consoante daquilo que precisa ter. Agora, a folia do divino já é diferente. A folia do divino é conforme a gente vê as imagens dentro da casa. Se você chegar e achar o divino dentro da casa, você tem que cantar falando do divino. Você vê a Nossa Senhora, tem que cantar falando da Nossa Senhora. Se não ver o divino da Nossa Senhora, você canta as imagens que você está vendo. Uhum. Mas se falar o nome de tudo, faz a imagem, a presença da imagem, né? Então, tem que ser isso aí. Não vai chegar e chegar, vou cantar para aquele rádio. Mas se não, o relógio é outra coisa. Então, aquilo lá é mais difícil. A do divino é mais difícil. É mais difícil. Mas tudo o que é. Porque quando eu saio de casa, que eu estou com o divino na mão, eu não rezo só para mim, nas noites que eu fico fora de casa. Eu rezo para o meu pessoal de tudo e para todos vocês. O Brasil inteiro, não é só eu que eu preciso. Então, eu creio que a gente rezo para ver. Vamos dizer, se a pessoa quiser fazer o errado, mas eu, a minha parte, eu fiz. Eu sou assim, sabe? Eu tenho dó de todo mundo. Mas eu gosto, pô. Nossa, o Jongo. O Jongo, como eu gosto de Jongo. Nossa, rapaz. Como é que foi que o senhor começou com o Jongo? O Jongo, eu comecei a repartir, sabe? Porque a pessoa canta o verso e a gente responde depois. Eu, tudo, ele canta o final. Tá, mas quando o senhor ouviu o Jongo a primeira vez? Você era criança? Eu era criança. As crianças podiam ir no Jongo naquela época? Mulher, criança, pode. Primeiro de primeiro era mulher. Podia dançar também? Pode, podia. Porque tem uns lugares que não podia ir mulher. Nossa, nossa, é... Nossa, o mais que faz efeito é a mulherada. Onde que era o Jongo que vocês lançavam? O Jongo a gente fazia. Lá da Pitangueira, Lagoinha... Mas era um dia de festa especial ou era só pro Jongo? Dia de festa que eu marcava festa. Marcava festa e aí numa hora lá o turma ia bater um Jongo? Isso, festa de rei, festa de Nossa Senhora... Mas aí era no fim da festa? Era no meio? Como que era? Não, terminou a festa, terminou a festa. Antes de terminar a festa, o leilão tava correndo ali. E nós tava cantando o Jongo. Isso, é isso. Porque é Rony, grande. É isso que eu queria saber. É. Tá, e aí? Como que foi com o senhor com o Jongo? O senhor botava ponto também? Como que era? É, tem que pôr. Não ponto sim, que não tem assunto. Sabe? Porque eu não gosto... Eu não gosto do Grosmento. Sabe o que é Grosmento? Eu sei. Explica pro povo que não sabe o que que é. Então, o Grosmento pra mim é a pessoa que agrava a outra cantoria. Então, vou dizer, eu vou cantar um ponto, eu tenho que cantar chamando você pra você entrar junto comigo. Não eu queria tirar você fora. É o que eu tô falando. Eu gosto muito do ponto visaria. O ponto visaria, eu faço o ponto, se você tirar da Grosmento, se você não tirar da Grosmento, mas é um ponto fácil, falando em Nossa Senhora, do dia dela lá, é um ponto visaria. É coisa sorte, depois é um ponto sorte, você já sabe o que você tá fazendo. Agora, se eu quiser um ponto amarrar, eu ponho. Mas aí eu já digo, daí já vira Grosmento, o cara fica triste por causa de não tirar meu ponto. Não tem nada a ver. Se ele pareiou ou tirou, daí tá brincando. E se ele não tirou, daí tá brincando a mesma coisa. Mas não é tudo que pensa. Então, agora, o Grosmento eu não gosto. O Grosmento eu não gosto. Se ele der um desse barraco com o João Guerre, ele pode falar pra ele, ele vai falar isso mesmo. O Grosmento eu não gosto. O Grosmento é apertar o João Guerre. Pode dizer, é ponta de faca. É ponta de faca, isso eu não gosto. Eu não gosto dessas coisas, não. Pra mim, tem que ser macio. Tem que ser o João, porque você fica contento. Outro da casa é contento, os outros João Guerreiros ficam contentos. Pode divertir, né? Pode divertir, tudo diverte. Se o cara sabe cantar, ele canta. Se não souber, a gente ajuda ele também. Tem marchão Guerreiro que sabe, eu tô cantando pra um outro lado. Mas eu tô cantando pra tudo isso. Eu queria que cantasse ele pra jogar um ponto com o Grosmento lá. Só que daí eu dou uma sapeca no ar. Como que é isso? Não, mal dizer, daí a gente faz o ponto da gente jogando uma sapeca pra ver se ele chega no lugar. Não xingando. Ah, você faz o ponto lá pra você chamar ele que vinha lá, porque não é chegar e querer entrar e... Vamos dizer, o Grosmento é a mesma coisa xingando você. A mesma coisa xingando João Guerreiro. Então eu não gosto disso. Se tiver uma coisa aí que tiver um... O João Guerreiro que diz que é João Guerre e começar no Grosmento. Eu conto uns três, quatro pontos lá no meio dos outros João Guerreiro. Se não tiver jeito lá mesmo, eu pego e saio. Ah, então o senhor tá testando esse. É. Mas se ele entrar, se ele vai ou não vai. Se ele quer ir do jeito que ele quer e não dá certo, eu saio fora. Porque daí dá briga. Entendi. Dá briga. Então eu não quero nem ver. Nem eu não quero brigar. E não falando eu quero brigar também. Não quero. Então o senhor sai fora. Eu afasto. Ô Sr. Vicente, muitas pessoas que estão vendo esse vídeo, elas não sabem o que é jongo. O senhor consegue fazer uma explicação do que é o jongo? Sei. 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 Antigamente, o jongo veio da África, né? As pessoas morenas, pessoas escuras. Daí da África, ela entrou no Brasil. E do Brasil, nos endeira a Princesa Isabel. Daí, como ela veio da África pra cá, ela veio entrando no Brasil. Quando eu veio do Brasil, teve um português. Não, português fala ruim. Só que na hora que foi cantar o jongo, a fala desenrolou. Ele cantou o jongo pro povo saber o que que era, cantava a língua dele, só os outros que sabiam. Como ele entrou no Brasil, o povo não sabia que estava cantando. Daí, ele virou a língua e cantou pro povo saber. De lá pra cá, o povo foi sabendo o que que era. Porque se fosse só jogo da África, que que era língua enrolada, nós não sabíamos que. Então, veio de lá pra cá, da Princesa Isabel, pra cá que veio. Passando um pra outro, passando um pra outro. Daí, o Brasil foi pegando o que interessava, como eu falei. Queria também, queria também. Então, é o que eu digo. Quem sabe o que é bom, é gostoso. A pessoa fala, aprendi com o fulano. É, não é? Aprendi com o fulano lá. Nossa, aprendi com ele. Olha, aprendi cantar o jongo. Foi com o João Guerre, o outro João Guerre lá. Ele vai cantar comigo e diz, mano, ele sabe mesmo. Ele sabe mesmo, porque ele não tá ofendendo os vértices, não tá ofendendo o João Guerreiro. Então, é isso que é, o caminho é esse. Porque eu não tenho, o que eu sei, eu queria poder. Porque eu tenho oito pessoas que já aprendeu comigo quando eu falei. Inclusive o violeiro também já aprenderam bem comigo. Mas eu queria poder passar por esses mais novos. Aquele que interessar, segue. Um dia que ele se vê na idade, que ele sabe o que eu tava vendo. Ele já ensinou o punhado dele também que tá sabendo. Então, nunca acaba. Posso dar o seu telefone agora, se as pessoas quiserem aprender com o senhor? Pode. Então, nessa hora, eu vou colocar o telefone aqui. Porque se tiver alguém que quer aprender, eles vêm procurar o senhor. Tá bom? Posso, a hora que você quiser. Seu Vicente, mas o jongo, o senhor contou a história dele. Agora, o que que precisa pra acontecer o jongo? Eu sei que tem umas coisas que tem que ter lá, né? O que que é? Bom, o jongo tem o tambor e tem o chacoainho, anguai, né? Anguai. Ah, no seu jongo tinha anguai também? Tem, tem anguai. Só que eu não tenho. Ele tá lá na rosa, quer ver onde é que tá isso aí, chacoainho. E eu queria ver se eu achava isso aí, pra me trazer, pra mim ter o poder de mostrar pra vocês. Tá bom. Que eu tenho, que eu tenho isso aí. Tem o tambor do meu tio lá, vou ver aonde que tá isso aí. Ah, isso era bom você achar, sim. Pra me trazer a parte do tambor dela. Tá. Vou trazer aqui. Agora, tem uma coisa também que tem o negócio de abrir a roda de jongo, não tem? Quem que abre a roda de jongo? E como que é? Aquilo ali, começa já desde o tambor. O tambor fica de aparco com a fogueira. Aham. Então, eu abrir a roda de jongo, não sei dançar, vamos dizer, no Guparano, não sei dançar, você já vem aqui, olha gente, vamos abrir a roda aqui. Você sai à frente e os outros acompanham. Os outros acompanham, abrindo aquela roda. Abre a roda de jongo, porque se ficar ali cantando muito alto tambor, não pode. O tambor tem que ser livre. Tem que ser livre. Então, se você mesmo que você tá cantando jongo, você já diz, gente, vamos abrir a roda. Vamos abrir a roda do jongo. Aí você já sai por longe lá. Quando o cara quer, ele sai da roda lá, ele sai de lá e bate no tambor. Acho que o cara para. Quantos tambor tem que ter? Olha, nós tinha três. Três? Tinha três. Tinha nome esses tambor, se eu não lembro? Tem, tem o anguai, tem o pai d'angoma, tamborim, que é o tamborzinho pequeno. Aham. Esses nomes eu lembro. Tambor d'anguai, né? Tambor d'anguai é o tamborzinho acima do outro. E o tamborim é o tamborzinho mais pequenininho. E o pai d'anguai é o tamborzinho acima do outro. E a madeira que usava para fazer, você lembra? Ah, isso eu não tenho certeza. Você não fazia isso, não mexia com isso? Não, não tenho certeza. E não usava pinga para jogar no couro dele? Ah, tem que quentar o couro no fogo, no fogo lá e passar pinga no couro. Passar pinga no couro e quenta ele. De longe, não chega nada. De longe lá, até ficar tum tum tum. Pra dar uma afinada nele. É, depois que chegou lá, perto do fogo ele não volta mais. Ele fica só na altura que é lá mesmo. Então tudo tambor tem que ser isso aí. Todos tem que passar por isso aí? Tudo tem. Esquentar na fogo. E passar pinga nele para ele acirar o couro, para ele ser a voz que dá. Aham. E tem um mestre também? Tem alguém que abre a roda que é o principal? Alguma coisa que todo mundo respeita ou não? Aliás, inclusive, quem acompanha o jogo, ou a jogada do jogo, ele já dizia, vamos abrir a roda. Ele já é naturalmente... É natural que a gente acompanha o jogo. Isso pode ser o mestre, pode ser qualquer uma pessoa, vamos abrir a roda. Daí vão dizer, você tá lá, o tambor tá aqui, você sai de lá aqui, você é cachoeira, você bate no tambor. Você chega lá e o cara para com o tambor, você bate no tambor. Você que vai cantar, você bate no tambor. Você bate ali em cachoeira, você reza o ponto. Reza, diz rezar, não vai cantar, viu? Diz rezar o ponto. Rezar o ponto. Rezar o ponto. Não vai cantar o ponto, rezar o ponto. Só tem algum que ficou na sua cabeça, algum ponto que você gosta de falar para os outros? Tenho, tenho. Tenho até o ponto meu que eu cantei lá no Maricervina. Marica com Marica, que filho levou o picuto. Marica, Marica, que filho levou o picuto. Seu Vicente, e a dança, como que é? Ou tem que seguir algum passo certo? É, mas não sabe o que é? Eu não. Então, Marica é o Marica com Marico. É o doitambu. É o doitambu. E o picuto é a pinga. Ah, é a pinga. É, que filho levou o picuto, é a pinga. É a pinga que filho levou o picuto. Seu Vicente, e a dança, como que é? É conforme a pessoa quer ou tem que seguir algum passo certo? Não, não. Dança como quiser. Como quiser. Como quiser. É livre. A gente dança aqui, né? Aqui vai atrás daqui um pouquinho. É, o mestre já faz isso aqui. Vai pra lá, vem pra cá, vai pra lá, vem pra cá, né? Agora os outros fazem do jeito que eles quiserem. Do jeito que eles quiserem. Do jeito que eles quiserem. O mestre é obrigado a ter o fato do jeito de chegar aqui e fazer isso aqui. Tá. É, a maior coisa do que tem a gente pra ensignar a belda só que f storage. Tens. Não tá, só um belda meio controlado. Só o me Comórcio e ir pra lá, pra cá. みたいara, vai pra cá. Então ainda não. Ameaça que vai cair, mas volta. Vai dar vó horta, é só isso. Então tá certo. Isso aí, isso aí. Ô seu Vicente, o... Nós passamos o... Vamos, vamos sentar de novo? Isso, pode sentar a vontade. Pode sentar aí. Pode sentar. Nós, não estava falando uma hora do, o senhor falou que com 20 e poucos anos eu já era casado, né? Em 24 anos. que o senhor começou a Folha do Divino, né? Foi, 25 a 26 anos que eu já estava com a Folha do Divino. Então eu queria falar de uma coisa muito importante, como que o senhor conheceu a sua esposa e queria que o senhor falasse um pouquinho como que era, antigamente, namorar, como que era o casamento, porque não é do mesmo jeito que é hoje, né? Não, eu posso até explicar pra vocês. Explica pra nós, fala o nome da sua esposa. No meu tempo, a Terezinha de Souza. No meu tempo, o namoro, não tinha esse negócio de você ficar um ano, dois anos atrás da moça. Porque o pai tinha bigode e tinha barba, certo? O pai tinha bigode e tinha barba e todo mundo trabalhava. Então, vou dizer, quando estava namorando com a moça, a filha do caboclo lá, ele passava e o outro ainda. Pra ser namorado, não é abraçado, não. Ficar com o daquilo no meu barulho, tá aí? A uns três metros de distância. É, não era assim, não. E tinha que ter outras pessoas juntos também. É, o pai e a mãe tem que estar juntos. Daí vão dizer. A mãe chegava no pai e falava, como é que faz? O rapaz tá namorando a moça aí. E... Você não quer chegar nele nesse lugarzão? Vai. Ah, eu vou chegar nele. A mãe já chegava e... Pã! Não via da moça. Da filha. A filha, quando estava com o namorado. Vai chegar no céu. Vai chegar no céu. O caboclo também tem bigode. Ah, vai chegar no meio? Tudo bem. Você vai considerar que não é casa, não é viver. Eu vou chegar nele. Pode que eu chegue no céu. Bom. Chegava lá. Jantava com a pessoa lá. Conversando. A sua do outro lado. A moça tava lá pro quarto lá. Que nem a cara punhava ali mesmo. E... Daqui a pouco ele chegava nele. Falava pra ela. Sabe, eu vim aqui pra... Se puder. Se não puder. A nossa amizade é mesmo. Eu namoro com a vossa filha. E eu vim pedir ela em casamento. Se achar que eu comeu isso. Porque eu não... Eu não quero ficar assim... Logrando... Pai e mãe. Antes dele falar pra mim. Eu já falava pra ele comigo. Casamento pra mim. Eu quero 30 dias de prazo. Foi o que eu falei pro meu sogro. Então... Em vez dele falar... Uma qualquer coisa. Pra... Pra mexer em grano. Eu... Eu já cortava o barato dele. Só que quando eu falei... Que eu queria 30 dias pra casar. Deitado velho. Ele pegou e falou pra mim. Mas 30 dias dá pra você pensar. Eu falei... Não adianta eu pedir casamento. Ficar um ano, dois anos. E depois sair fora. Se eu conheço as famílias. Se eu me conheço. Eu quero casar pra viver. Quem não casa com 30 dias. Com um ano não casa também. Vai lograr o pai e a mãe. Por quê? Então pra mim isso aí. Mas você já pensou? Eu digo... Não. Não podia pensar. O que eu tenho de fazer. Eu já arrumava. Eu já tô arrumado tudo. Quero 30 dias. 30 dias... Pã! Por causa daí. E como é que foi a festa? Não teve. Não teve. Não. Por quê? Porque a situação é por cara, né? O pai dela é pro vizinho, mãe pro vizinho. A gente também. A gente também faz a festa. A festa que ele faz é o pai da filha. Não é o lado meu. Daí a gente entra no meio e ajuda. Mas ele não fez festa. Não fez festa. Eu também. Casar onde? Aqui, São Luís... Na Matriz. Na Matriz. Seu Vicente, eu esqueci de perguntar, sapato, o senhor usava sapato? Sapato eu precisei usar, porque daí pra casar não pode casar no cotido, no meu tempo não. Não, mas a pergunta foi outra, o senhor quando era criança andava descalço ou tinha calçado? Descalço, quando tinha um chinelinho no pé, um chinelinho que ele marriou assim. Ah, um chinelado barbante que desse. E quando o senhor usava o chinelinho? Ah, os águas eu tinha lá uns 15, 16 anos. Não, mas o senhor ia pra usar pra cidade? Eu ia pra cidade. Pra ir na cidade o senhor... Não tinha moto. Aham. A vida foi terrível, foi difícil. Feijão com hierba e aí era gostoso. Feijão, feijão, vamos dizer, arroz quebrado, feijão para o chá, feijão miúto. Ah, foi criado isso aí. Feijão com fava, veio. Feijão com fava, veio. Tive que cozinhar, porque eu não tinha condições, velho. Fazer o quê, velho? Tem que ser. Quando você tinha mistura, é o chuchu. Quando era época o chuchu, a boboinha, o ovo de galinha. Olha lá, porque o ovo de galinha não dava, porque eu tinha que deixar pra chocar. Foi difícil. Mas vocês não caçavam? Não, não tem problema falar, senhor Vicente, porque... Não, no tempo podia. No tempo que podia. No tempo podia. Eu tinha três pingares, esse aí eu carregava. Se eu caçava, tatu, não podia, não tinha denúncia, não tinha nada. Então, mas aí a mistura era? Ah, eu trazia. É. Deu o risco pra cima. 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 Comia de erva de rato? Não. Não sei. Comia o gado morto com a erva de rato? Comia de erva de rato. Na carne não pega nada. Na carne não pega nada. Fica no bucho, né? Porque tem gente que não gosta de comer, né? Ah, não. Não tem nada, não. Daí, nossa, pai. Cada um dá de uma sacada. Daí era aquilo. Não tinha outra coisa, não. Lá em casa nem o frango matava. Lá em casa, o frango que tinha era pra dar pra festa. Ou deixar a galinha pra criar. A mãe vendia. Dinheiro garantia. Então vocês não comiam frango pra poder criar mais e pra dar pra festa, é isso? Pra dar pra festa e pra guardar dinheiro. Agora eu queria saber, eu vi o senhor tocando outro dia. O senhor toca umas modas também, né? Toco. É? Como é que o senhor começou a tocar essas modas? Isso aí, sabe? A gente... É na folia do divino, né? A gente pega muita moda na folia do divino. Porque quando eu tô na casa perto pra cantar. E aquilo... A ver o que eu sei, você não sabe. O que você sabe, eu não sei, né? São folhão. Você aprende o que você não sabe, aprende comigo. E eu aprendo o que você sabe, eu aprendo com você. Daí acontece isso aí, da gente começar a aprender um com o outro. O senhor falou da folia porque você fazia no pozo, você chegava, né? Fazia a folia ali, depois aí fazia... Depois da janta. Depois da janta e cantava lá. É, depois da janta, a pessoa bebia pra gente. Tá certo. A gente fazia a voz de viola, a gente fazia. E o senhor tem alguma composição sua, alguma coisa, não? Ou só toca dos outros? Eu tenho a minha também, mas agora eu tenho que pegar o papel. Pra lembrar como que era. Pra lembrar, porque a gente largou do companheiro. Não é largou, ninguém morreu. Mas a gente esquece. Esquece. Eu tenho muita coisa que eu tenho que guardar na minha cabeça. Daqui a pouco vem vindo a mim e eu esqueço aquela leite que eu fiz. Mas o senhor quer tocar alguma coisa, aí a gente bota no vídeo também? É só se for um ponteado. Pode ser um ponteado. Maravilha. 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 bem ela e gosto dela, mas eu tenho mais chum, porque a mão nas pôs da gente ninguém vai pôr, e no instrumento põe. Ah, agora gostei. É, viu, a mão nas pôs da gente ninguém vai pôr, mas no instrumento da gente põe, então tem que ter mais chum do instrumento que dela. Então, agora eu entendi por que você tem mais chum do instrumento que dela. Ah, agora sim. É, então, é o que eu digo, e se você tiver dúvida, pode contar pra pessoa que eu tenho mais chum do instrumento que dela, porque a mão nela ninguém vai pôr, no instrumento põe. Tá certo. Então eu tenho que estimular o instrumento, não, eu tenho que comprar outro. É. A fazenda que eu nasci, a animada eu fui criado, as palinhas da fazenda onde eu fui matriculado, a filha do meu patrão sentado ali do meu lado. Jura bonito em casar e do outro ser amado. Eu era meu empregado, querido do fazendeiro, aprendi lida com gado, meu serviço era canteiro. E na hora do perigo, o cão chegava primeiro. Verdeira em casar e do outro ser amado. Odeiro disse que sim. Toda o outro é um matrimônio, que dia lindo pra mim. Morar em casa bonita na fente do lido já é a fim. Eu tenho a mulher mais linda pra viver junto de mim O dia a mulher me disse, escuta o que eu vivo agora Não quero mais o cachorro na casa que a gente mora Vai ter que matar o cão, cê não quer que eu vá embora Chamei o pobre cachorro pra matar na mesma hora Eu peguei minha canoa, o cachorro acompanhou Ao passar na correnteza, minha canoa virou O meu sentido sumiu porque a água me afogou Estava quase morrendo e o cachorro me salvou Eu ia matar o cão como se fosse inimigo Mas foi ele quem salvou o meu daquele triste perigo Hoje em dia eu sou feliz e com alegria digo Tenho a mulher amada também o cachorro me afogou Hoje eu estou com 69 69 Em outubro eu faço 70 O que o senhor espera daqui pra frente? Tem algum projeto que o senhor quer realizar? Tem algum sonho? Tem alguma coisa que o senhor ainda não fez e quer fazer antes de morrer? O senhor conta pra nós Olha, eu a mais eu não tenho A mais eu não tenho Mas queria que voltasse Porque o que a gente sabe Eu queria que voltasse que o companheiro quisesse fazer junto com a gente O que eu já fiz continuasse fazendo É o que eu falei pra você De eu passar o que eu sei pra outro E se eu puder aí seguir mais outra coisa eu queria Mas é que a gente só fica instalado em casa Quando a gente sai Você tem vontade Tem vontade não Você encontra o que você está querendo fazer mais ainda Quando você fica em casa Você recorda só aquilo que você já está naquele meio passado dela Porque você quer ver se você quer aprender mais coisas pra você fazer É quando você sai com a folha do divino Ou você sai num passeio que nem eu já fui lá no Rio de Janeiro Que tem até o quadro ali Aí você fica vendo lá Você quer trazer de lá pra cá Porque se eu trouxer uma parte do Rio pra cá Eu tenho certeza que o nosso estado de São Paulo aqui Pode que se sabesse Porque um gosta de uma coisa e o outro não gosta Mas vamos dizer, mesmo assim Eu adoro tudo Mas lá eu aprendi uma coisa Que eu aprendi Vem passar pros outros aqui É mais coisa que eu queria saber Mas aí a gente fica aqui em casa Não tem como saber mais outra coisa pra ele Tá fazendo Eu acho que daí tem que manter aquilo que eu já sei Se puder vir mais Pra mim melhor Pra mim melhor E a saúde tá ajudando? Saúde tá O dia que eu tô conversando com vocês Eu pra mim Eu fico satisfeito Que o que eu tenho Eu esqueço de tudo E saiu Bom, é do dia Agora eu já fico sossegado Se passar o dia Que não tiver uma pessoa Prozendo comigo Eu vou pensando Pensando, pensando Daqui a pouco eu abaixo a cabeça Toca caçomir Em mim Que é ruim dada Ruidada Puf na cara Então você tem que tá com gente Tem que tá conversando com gente Se tiver barulho perto de mim Daí eu tô esquecido Aí eu vou no mercado Lá tô Uma coisa aí Não sei Uma coisa que parece comigo mesmo Desgosto Eu vou lá e brinco Não, não jogo valendo Brinco palitinho Brincando, brincando Ó, você acredita que eu volto em casa Volto com o coração Porque tá aí outro Porque vai dar risada Vai dar... É assim comigo Chegou Chegou É boa Mas por que só parou? Ah, não afinou ainda Então, seu Vicente Agora eu vou tirar uma chapéu Porque tá meio quente Seu Vicente Agora que nós almoçamos Já tá de barriga cheia Ah, mas eu já tô... Isso é que nem a minha mãe falava É uma comida pra não sonhar com o defunto Não sonhar com o defunto Meu Deus Não é, rapaz? Seu Vicente, então Nós já estamos de barriga cheia Eu vou perguntar uma coisa pro senhor Que eu esqueci de perguntar lá atrás Na roça, antigamente Tinha muita assombração, né? Tinha Tinha O senhor já viu alguma? Ah, eu já Já viu? Conte pra nós o que o senhor viu Como é que é? O que que era e como que foi? Eu vi, né? Chegando onde eu morava No... No sítio do fundão, beleza? Água santa mesmo O senhor não era casado ainda? Já era Já era casado Já era Bem perto da ponte lá Eu vi, né? Com a boca estaqueada lá O tempo que eu bebi Sabe, o bendo Até a assombração tem medo dele Eu já digo isso aí Que é o começo dos antigos O qual é quando ele tá bendo Ele mora na roça Que ele tá bendo Até a assombração tem medo dele Eu já digo O bendo tem certo jeito Ele sabe que até o bicho peito tem medo E eu cheguei Da tarde porteira amarela que diz Que diz Cruzeada Quando eu cheguei Ele tava Perto da ponte Passava o porteiro E pegava a ponte Pra passar a ponte E cara Ele tava ali pra não deixar eu passar Mas o bendo A gente já vai dar um bem a roça Se você tá perdido Eu tô pior do que você é O bendo tem as conversas Vê o seu braço Tá perdido Eu tô pior do que você é Aí quando eu falei Quando eu vi aquilo lá Sumiu de mim Não falou nada comigo Não Não Falou nada comigo Mas o que que era? Era coisa ruim? O que que era? Não sei rapaz Uma coisa Ele tava pequena Daqui a pouco ficou grande Não sei o que que era Mas tinha afeição de gente? Não tinha afeição Não enxerguei afeição Não chegou a afeição Tinha a cabeça muito grande Muito chateuzão Mas não Afeição não vi É que eu tava beldo Eu tava beldo Eu tava lá Não contei pra os filhos Isso aí Não Ele tava ali Pega a ponte Pensando que eu não ia passar Perdi Mas perdido Que eu sei Mas o senhor não ficou com medo? Não, não Nem me piorou Nada O beldo Quando ele tá beldo Acerta contigo Ele tá beldo Que ele não tá nem aí Não tá nem aí Pisando uma cobra Ali pra ele Uma coisa Pisando um tabuco Ele não tá nem aí Agora Eu já vi a arma também Como que foi isso? A arma eu já vi Já vi Eu e a Terrezinha vi Eu vi da venda Quando eu vejo essas coisas Assim Quando eu tô junto com o companheiro Eu não conto Porque se eu contar Os dois ficam com medo Eu não contando Só eu E a Terrezinha viu E não contou pra mim E eu vi também E não contei com ela Ah é? Quando chegou em casa Ela falou Você não viu nada No artinho Que avisa a água santa Eu falei Não Ela tava lá Essa poça Maria Rocha Maria Rocha Que morreu Derrubou branco Na meio do caminho Pra mim Que eu tava com a mão Mas eu vi também Tava também mesmo Um paninho De marrado na cabeça Eu vi Falei é bobo Eu vi também Mas eu tenho bebida Não falou pra ela Não falei pra ela Porque Só que ela falou pra mim Vicente Bom correr Bom correr Bom correr Correr por quê? Bom correr Que ela ficou com medo Mas eu vi também Correr por quê? Isso eu vi E na minha cama Um dia Não 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 A noite Chegou a sofocar Eu Mas eu não sei Se é a arma O que que é Mas eu não tinha medo E não tenho mesmo E foi uma noite Ele sofocou Eu E falou Você é bom Porque você Pega comigo Levanta aí Pega comigo Amorteceu Eu Pegou o que Você bate Quatro Cinco Não tem mais pessoas Não pega eu Eu Acordei Outro dia Quando eu dei pra trás Ele falou Você tá gemendo Você tá gemendo É a coisa Que tava Catou Pra que Assim Tava matando Isso aí Foi Ela deu uma saída Dante Esse aí Isso aí Foi na minha cama Na minha cama Mas não vi cara Não vi nada Não criou De nada Foi no escuro Ô Sr. Vicente E hoje o senhor Tem medo de alguma coisa? Não Também não tem Tenho medo De malquerença Isso aí eu tenho De malquerença De doença Eu tenho medo Qualquer pessoa tem medo Quando eu vejo a pessoa Meio coisa ali Eu já Eu tô Parece que eu tô doente Mais do que aquela pessoa Malquerença Se eu falar Alguém Querer mal o senhor Não De que assim Você marca a pessoa Queria fazer barquerias Com os outros E hoje eu não sou disso Mais Eu não gosto Dessas coisas Os capos Eu às vezes Tô pra ir no mercado Eu vou botar o Arthur Três dias Não foi nada Eu não fui nada Mas eu vi Quando é outro dia Eu sei Aí Me guiçaram do mercado Fizeram da coisa Da coisa Eu não tô Por que que eu não tô? Porque é aquela Sagrada Nossa Senhora Aparecida De Deus Que põe na minha cabeça Não vai Pra mim nem ver Então eu tenho muita fé Porque você vê Toda hora eu tô falando Do Nosso Senhor Do Nosso Senhor Eu tenho muita fé Com Nossa Senhora Aparecida Muita fé nela Sonho Sonho que a gente tem Sonho é uma coisa É perigo Nosso Senhor Aparecida Eu acordo na hora Então eu tenho muita fé Com ela e tudo o que eu peço Pra ela Ela me ajuda O Senhor Vicente Vou mudar um pouquinho De assunto O Senhor assiste televisão? Assisto O que que o Senhor gosta De ver na televisão? Primeiramente É a missa Depois Um sertanejo Que eu não perco mesmo De dizer o Chave O Chave O Chave O Marchand Rezende Na Record E na banda Na banda Na Record Na banda E na Globo Eu assisti o jornal Jornal É agora Negócio de filme Esse negócio De novela Futebol Também Ah esqueceu Do futebol Saber qualquer jogo Ou só de São Paulo Olha Eu se for jogo Conheci Que é tênis Agora esse jogo De longe São Paulo Aqui Brasil Que eu não gosto Só não sou chegado Não sou chegado Eu gosto Daí Da Atena Da Atena Da Atena Você gosta? Gosto Mas você não acha Que tem muita violência Nesses programas Igual da Atena Por exemplo Mas sabe que eu gosto Dessa aí Por que? Explica pra mim Sabe por que eu gosto? Eu gosto É mal para os filhos Ver E é pra bem Dos filhos ver Porque eles estão vendo O perigo que estão nele Porque o cara Que rouba Ele não sai só pra roubar Ele vai matar ou morrer É o que eu explico aí O cara que vai roubar Ele não sai Ele não sai Pra roubar Ele sai Ou carrega Ou ele deixa a arma dele Com o demônio também É isso que eu penso Então o senhor Estava falando da televisão Né? Ah, sei E o que o senhor gostava de ver Não gostava de ver É, esqueci do jogo Do jogo de futebol Esqueci todo o futebol E a internet? A internet O senhor vai na internet? De vez em quando? Não Eu vou Mas eu não enxergo Pra mim Pra fazer a letra Então pra mim É meio difícil Só daí o rapaz Vai pra mim lá Ô, seu filho Coloca pro senhor É, coloca pra mim O que eu preciso dela É só pedir E coloca pra mim E o que o senhor Olha na internet? O que o senhor busca? Ah, eu gosto Ver as fotos Dos cantores Que a gente Vem dizer Seja fã dele Ou não seja Eu gosto Estar junto com eles Até ouvir As cantorinhas deles E gosto Ver também As ponteadas Das violas Que faz Porque A gente Com pouco A gente sabe A gente quer pôr demais Então ali A gente põe atenção No que eu tô fazendo E aí a gente já Pronto A gente já Daqui a pouco A gente já tá fazendo Aquilo também Ô, seu Vicente O senhor que valoriza Tanto a tradição O que que o senhor Acha que foi mais importante Que o senhor aprendeu Lá atrás Com a sua mãe Que o senhor traz Com o senhor até hoje E que o senhor Quer transmitir Para os seus filhos A religião A religião O primeiro que eu quero Passar para o meu filho É a religião Que a minha mãe Deixa comigo Agora, religião O pai A mãe O pai Que não quer Com o filho Segue a religião Daí tudo que é Agora, isso aí O primeiro que a mãe Passou para mim Foi isso Mas como que ela Passou para o senhor Como que era O jeito que ela fazia Era exemplo Ou ela obrigava vocês Não, ela rezava Junto Para a gente Aprender a rezar Junto com ela É isso que ela fazia Tem alguma reza De antigamente Que não reza mais hoje Que o senhor lembra Ou não Olha, eu tenho Mas o senhor vai lembrar De cabeça O senhor sabe rezar Eu vou esquecer Porque faz tempo Que a gente não reza É reza de cantoria É de cantoria E é cantado Então É cantado O senhor quer tentar Não Vamos ver se sai Eu posso fazer Um dois versos para você E a hora que você vê Eu posso letrar De cabeça Para me pegar Porque faz tempo Que a gente não mora Na roça mais Você vai lembrar Só os primeiros versos É, tem isso aí Bom Jesus de São João Ai que ele é tão amoroso Por ser filho de Deus Pai Que ele é tudo poderoso Essa arma que vai descer Essa cruz que vai pusessa A santa boa palavra Que meu São João vai disse Que meu São João vai disse A minha arma só sentou-se Quem reza a sua oração Um ano continuamente Saberá de ser Aqui não tem barulho Nem dentro de griro É Agora tá bom Mas eu vou sentar Ah isso Agora gostei Aí eu sento também Eu posso falar sentado Então vamos sentar Não vai aparecer a cara não 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 Se aparecer aqui também é pior Não Não vai aparecer a imagem De Nossa Senhora ali atrás De senhor Que vai ser bom já Ô rapaz Isso aqui é o que eu mais gosto Tá vendo Então posso eu falar Avisar Avisar O que eu vou falar Por favor Então o que eu vou contar É verdade Ela é uma reza Como estou falando Aquela hora De quem sabe ela Olha Não é bom nem ensinar Para os outros A gente aprende Quando a gente A gente que nem eu Ajudava O repartidor de reza Ou o capelão Uma palavra Era o capelão Outra palavra o repartidor Falava o capelão Outra repartidor Então eu ajudava Quem estava repartindo Eu não ajudava o capelão Que estava repartindo Primeiro ali É assim que eu fazia E daí como a gente Sabe aquilo lá O que a gente interessa fazer O cara aprende Vamos dizer A gente já tem A reza que a gente faz De dia a noite De dia a noite De noite a dia De noite a dia Então essas rezas Assim de presépico A gente Esquece dela Não esquecer A gente deixa ela Sem fazer É onde a gente Deixa pra trás E fica pra trás E depois Pra voltar com a gente É difícil Então mas essa aí Eu tenho Eu tenho ela O bordeiro do seu João Que bom que o senhor guardou Guardei E tenho certeza Com o senhor Com vocês Não está no senhor não O senhor está no céu Isso não Desculpe Eu tenho certeza Que essa reza Que eu Que eu sei ela Não vou dizer O padre não sabe Esses padres agora Não sabe Porque eu nunca Vi rezar Essa reza Na igreja E é reza É reza Não é reza Que De hoje Eu falo Porque eu digo A verdade Essas rezas Que está tendo Agora A gente acredita Porque fala muito O nome de nossa senhor O nome de Deus A gente acredita Mas Eu já falo isso aí Não é que eu esteja falando Que eu estou com quase 70 anos Não é aquela reza Que tinha antigamente Ela é feita agora Uns tempos pra cá Uns certos anos pra cá Ela não é De Aparecida também Aparecida do Norte A mãe dizia Que não pode falar Aparecida do Norte Mas a senhora Aparecida Tem muitas pessoas É autor de sertanejo Mas tem autor De fazer as palavras Da reza E sortar em livro Pro pessoal vender Eu sei que tem Não adianta Que Deus quiser castigar Eu castigo Porque tem Agora Vamos dizer Se o senhor acreditar Nessas rezas Que está havendo agora O senhor está certo Quem está errado É quem põe o senhor Pro senhor acreditar Não acha que é isso Eu acho comigo Errado É eu fazer Eu fazer Da minha ideia Uma reza E sortar os livros No Brasil Pro povo Querer aprender Aquela reza Coisa que é eu Que sei Aquela reza Isso devia ser De antigamente O tempo que Nossa Senhora Apareceu Que ela era Viva Zero do mundo Que nem nós Deus Essas foram as antigas As antigas Muitas delas Muitas delas Muitas Muitas já acabou É o vivo Que a gente vê na igreja Não é Quando eles falaram Que eu não acredito Só que eu não compro O livro Na Aparecida Porque tem Muitas Muitas palavras Que eu tenho certeza Que não existiu Aquele livro Antigamente Que a gente Nem a capa Não tem mais Que nós cantavam Na Aparecida Em viagem De caminhão Cheio de banco Lembra disso? Não lembro Não Eu não fui Nesse tempo Então já vou contar Quando a gente Tinha criança Fazia A turma Fazia Marcava A viagem Pela Aparecida Era o caminhão Que levava Então eu cobria O caminhão Vamos dizer Passava o bambu O varão Na beirada Do caminhão Até em cima E marrava O bambu Da par que o bambu Fazia tipo De uma cerca Bambu deitado Acompanhando Com o servidor De caminhão Lá em cima Passava o bambu Em cima Aqui assim E cima dele Jogava a lona E fechava por baixo E o banco Era tudo No jeito que o caminhão Varia No banco Era assim Olhando pra cá Da frente Não é que nem O trem de ferro Que a gente Sende de banda Não é daquele jeito Olhando pra frente É isso Olhando pra frente E ali Só saiam as rezas Nosso Senhor São as rezas Que eram Antigamente Agora hoje Acabou Esse negócio De poder levar No caminhão Só bondão Bondão Se quiser rezar Cada um Vai pra si Não tem mais Aquelas companheiradas Que tudo rezava Vamos dizer Aquilo que rezava Antigamente Quem aprendeu Quem a lembra Conta hoje Porque a gente Passou por esse tempo É o que eu digo Eu não tô falando Mentir Porque eu passei Por esse tempo E eu posso falar Porque foi É a verdade Pode perguntar Alguém Que Não sei Que seja católico Pergunta Se a lembra Pode até contar Como o Sr. Tinho Rocha Falou Que de primeiro Não era bondão Era no caminhão Era cercado Bambu Ah mas muitos Já falaram Isso Já falou Já Então não é Não Então Que ia pra parcer De caminhão Alguns levavam até lenha Pra fazer comida Levavam lenha Roupa No chalé Pra ficar Comida Lá não é Posava no chalé Já tinha lugar Pra alugar casa Então chegava no chalé Alugava a casinha E levava o feixe de lenha Pra queimar No chalé Já tinha fogão Já tinha fogão Então eu sou desse tempo Eu sou disso aí Desse tempo E eu tenho saudade Tenho saudade Porque Olha Muito ia até Com o pé no chão Viu Chinelinho Pé Chinelinha Desmarreu Barbando Cachado bom Quem tinha Até nem culpava Porque botina Botina daquela Boa mesmo Que que tinha Da boa mesmo Tivesse fogo Eu não culpava É feio É um botinão Tudo mar feito Tomou a chuva Já Já govinhava tudo Era isso aí que tinha O resto é chinelo É roda Roda sete Roda cinco Roda seis Roda três E armarcado no fundo Conheceu isso não? Conheci Ah então Estou falando Que é legado mesmo Então Conheci isso aí Eu vi Agora eu vou falar Agora Eu vou puxar Vou puxar A reza minha Tomarque São João Ajuda aquele que saia certo Ele tem que permitir É porque A gente está fazendo aquilo lá Não está fazendo Para Para orgulho Nem para farra Estou fazendo Para o Brasil saber Que São Luís E é uma reza Que pode procurar Em qualquer lugar Não vão saber Não vão saber Vou fazer Para ver Não é que eu tenho orgulho De eu saber Porque eu guardei Eu até Eu pensei comigo Ontem Eu vou passar no caderno Duas vezes Que eu fui passar no caderno A letra desmanchou A letra desmanchou Abusar dela Não reza ela Em ser Com o pedido Como seja o interesse Com a coisa A hora que precisa Porque essa reza É forte Ela é a mesma coisa Quem rezar O Senhor Amado Azoio Azoio Ela não é Eu acho que Não é certo Não é bom Eu não perguntei a ninguém Dos mais antigos Porque eu já fui escrever ela Deu problema comigo Eu não conseguia Então para aprender É só se eu contar ela Assim para a pessoa A pessoa Ou aprender E como eu vou deixar agora Vamos ver se vai dar certo Dessa vez Eu vou conversar Então com fé São João Bom Jesus De São João Ai que Ele é tão amoroso Por ser filho de Deus Pai Que Ele é tudo poderoso Essa arma que vai deste É sacro e que vai pudeste A santa boa palavra Que meu São João vai disse Que meu São João vai disse Se a minha arma se assentou-se Quem reza essa oração Um ano continuamente Saberá de certamente Quando Deus há de levar Confessai vai pecador e comungar Se tem lugar Deus Padre mandou falar Para nosso santo reino entrar Confessai vai pecador e comungar Se tem lugar Deus Padre mandou falar Para nosso santo reino entrar Os dias estão se acabando E a noite já estão chegando Grande perigo me acontece Ai pelo amor O meu pecado Se eu me vê Se eu me vê artigo de morte Se eu me vê artigo de morte Eu pedirei a confissão Por o santíssimo sacramento Que o sagrado e o santíssimo sacramento Depois dos dias sacramentado E eu peço, meu bom Jesus, que pra nós dê um lugar na glória, para ser pra mim, Jesus. Que pra nós dê um lugar na glória, para ser pra mim, Jesus. Essa que é a reza que eu rezo. Eu faço ela duas vezes, do que ela no meio, porque ela eu faço também, sabe? Com quem que você aprendeu? Eu aprendi com o Tivergílio Barretta, que era o capelão de lá, e com a mãe também, que era a partida de reza. Então, ficou com a família, os outros morreram, e a gente ficou com ela. E, vem dizer o que eu tô falando. Pode ser que encontre a pessoa que sabe essa reza. Porque eu não tô mentindo, não é feito de mim, não. Ela tinha, já tinha, e com os mais velhos, que foi, vamos dizer, a pessoa não sabia ler. Aprendia de coro com os outros aí, ajudando a rezar, e vendo a rezar, ajudando no meio, porque a reza não é a reza que ela rezava. Não é a reza de rezar só os quatro. Só o capelão e o ajudante, e o repartidor ajudante. Capelão rezava com o ajudante sozinho, na frente. Quando chegava na hora de repartir, todos que estavam ali, ajudavam a rezar. O que o senhor fala repartir? O que significa isso? É a palavra. Vamos dizer que nem aí. Bom Jesus de São João, que Ele é tão amoroso. Poxa, é filho de Deus Pai, que Ele é todo poderoso. Essa é a palavra do que ele tá rezando na frente, o capelão. Daí o outro vai rezar. Essa cruz que vai pro dentro, essa arma que vai dentro. Quando se levantar uma palavra, o senhor João vai dentro. Essa é do repartidor. Então um é lá, o outro pra cá. O canto, o outro responde. Isso, isso, isso. Então é assim que é. Mesma coisa, as regras que não rezavam, tudo era assim. O capelão fazia a frente, rezava a frente. E o repartidor repartia pra tudo ajudar também. Então eu fui aprendendo, 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 aprendendo. E consegui chegar nesse ponto aí que só largo dela quando eu levanto lá. E essa reza também tem, não sei se eu avisei ou não. Aprender ela, não reza ela o ano inteiro. Porque se rezar ela o ano inteiro, três dias antes de morrer, a Virgem Maria vinha avisar. Vamos ver, ela é bom do jeito e a gente tem medo. Porque ela pede pra pessoa confessar e com o pecador comungar e sem ter lugar. Se tem lugar. Deus Padre mandou chamar para a nossa santa redentrar. Aí já vem confessar e vai ao pecador e comungar e sem ter lugar. Deus Padre mandou chamar para a nossa santa redentrar. O dia está se acabando, a noite está chegando. O perigo me acontece pelo amor do pecado. Está aí. Ele diz que houve artigo de morte que direi a confissão. Para o santo de sacramento, a nossa graça do salvo. Depois de dois dias de sacramento eu peço para o bom Jesus. Que para nós dê-lo a glória, para sempre a minha Jesus. Só que eu pulei os dois versos dela para trás. Só para contar como é que é. Porque é o que vai ser, é o que começou ela. Portanto, é o que comecei ela que vai ser o que está aí. Isso aqui eu estou só contando o finalzinho dela. Porque eu estou contando como é que é que a gente rezava ela cantada. Capelão da frente e contando para você a hora que o repartidor entrar. O repartidor cantava aquele versos. Outro versos era do Capelão, segundo nosso. Outro versos do Capelão, segundo nosso. Sempre assim, sabe? Até terminar. Então, eu creio que quem quiser aprender ela, esse pedacinho aí, foi só para me contar que ela cantava ela, ela rezava ela cantada. Não é rezado. Rezado é assim que a gente fala, é só de boca, só assim, cantaria. E tinha instrumento acompanhando ou não? Não, só de voz. Não, só de voz. É a reza nossa, um bonito instrumento. E tinha outras rezas também, não tinha? Tinha, mas eu esqueci. Esqueceu. Esqueci. Por que será que o senhor lembrou só dessa? Estrela da árvore, estrela da árvore. Então, tem a Estrela da árvore. E por que será que o senhor lembrou só dessa? Não, eu sabia tudo, só que vou dizer, se essa um ficou mais querendo ficar comigo. E a Estrela da árvore é muito bonita. Mas o senhor não lembra. Não a lembro. Não a lembro, não a lembro. A lembro só o começo dela. Oi, Estrela da árvore, que da manhã vem. Acordai, pastor, vamos um Belém. Acordai, pastor, vamos um Belém. Vai vindo, bem vindo, bem vindo. Vamos ver se ela vai voltar. Eu ligo pra você. Se portassem, eu me chamo. Eu chamo, porque rezo também de presépio, viu? É de presépio também. É de presépio. Agora, essa que eu falei primeiro, não, essa uma, não. Essa uma, então, pra que ocasião que rezava? Morte. Novena, novena, que você vai fazer o novena, pra quem morreu, já, que bom, tem que já, já levou, pra suportar. Daí, até as nove, novena, a gente reza ela ou reza o senhor amado, ela ou o senhor amado. Entendi. Só pra isso, não pode, pra outra coisa, pra outra festa, não, pra outro, outro jeito, não. Tá certo. Seu Vicente, ontem eu esqueci de fazer uma pergunta para o senhor, a gente falou muito do Jongo, né? Hoje, a turma ainda se reúne para fazer Jongo? Olha, antigamente, quando tinha uma festa, o povo já sabia, porque geralmente tinha a festa de ano, então a pessoa já sabia, uu, está chegando a festa de ano, não tinha programa não, não tinha programa, o povo já sabia, já sabia, convidado é bom, um contar para outro, já sabia, vai ter o Jongão, então a pessoa já está provenida. Agora, não precisa nem convidar, hoje, se convidar, talvez não vai, primeiro não precisa convidar, e hoje, se convidar, é muito aos poucos que vai. Eu queria saber, o senhor está morando na cidade hoje, né? Por que que o senhor saiu da roça? Olha, a camida da roça é muito apertada. É? Eu precisei vir para a cidade, porque eu peguei serviço fechado, para me vir da roça, pegar condução aqui para cá, aqui na cidade, ou lá no Zé Pequeno, que era para pegar lá, quem morava na roça, perto do ponto, é fácil, e eu morava já, no Zé Pequeno lá, ainda tem, quase, do Lego, pode dizer, do Lego, então se fosse perto do ponto, o senhor tinha ficado? Não, eu tinha ficado, então para a gente fazer serviço não tinha, então para mim pegar o serviço, eu tive que vir para a cidade, aluguei casa na cidade, até eu poder comprar a mini que eu tenho hoje. Tá, aí o senhor não voltou mais para a roça, então? Não, para a morada, não. Que idade que o senhor saiu da roça? Eu saí da roça mais ou menos com os, rapaz, faz 35 anos mais ou menos que eu moro, de fora ou mais. 35, então o senhor saiu da roça com uns 34, 35, 35, 36, mais ou menos isso aí. E aí, o senhor não tem saudade da roça? Ou tá bom aqui? Olha, para mim aqui tá muito bom. Tá bom? E vou contar para você, eu não tenho. Sabe por que que eu não tenho? Porque quando eu tinha os colegas de Jongo, Brão, rezar nos presépios, de Giuseppe, Bode Fargueta que dizia lá, que é Alcatilha, eu gostava da roça. Por duas coisas. Hoje eu não tenho vontade da roça, porque os que participei com ele, Deus me levou. E o outro, eu não aguento estar no meio do calipeiro, como tá lá, quando você entra e dizia pequeno, você vai vindo e é só calipeiro, 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 calipeiro. Não tem pasto mais. E eu gosto de rardo, livre. Então, onde você passa é tudo matão, matão, pra mim não vai mais. Eu não aguento. O ambiente tá outro hoje. Tá diferente, o ambiente da roça é outro. Ah, é outro jeito. Já não é aquilo. Vamos dizer, fazendeiro que tinha lá só 50 arquivos de terra, até mais, morreram. Os filhos venderam para essa turma de fora. Você só chega lá, não tem a família da gente, que o bairro inteiro, é melhor regular só a minha família do Jacinto. Hoje você chega lá, gente que você nem sabe que tá num lugar. Outro tá no outro. Dentro do terreno que era da família, é só gente estranha. Então, aquilo pra mim, eu não me considero. Bom, não considero porque eu não tenho como bater papo com eles, conversar com o meu ir na casa deles e coibir na casa da gente. Então, tudo isso aí entra no meio pra mim. Já não tenho conhecimento que eu tinha, porque é só a gente de fora. em todo lugar de assim. Em todo lugar de assim. Morreu o dono. Pode ver a família vindo pra um lado de São Paulo, outros da onda. Só entra gente estranha. E a gente é acostumado com a família. Então, pra mim tá... acabou. ... Sega lá agora. Vou ter que filmar primeiro. O amor falhou que caiu Essa vida é do auxílio Esse nome é PCV Com licença Quando chega um marinheiro É uma pinga que o passarinho não bebe A senhora que é dona da casa? Não, minha tia A sua tia? É Essa aqui é minha tia, dona da casa Boa tarde A senhora não quer aparecer no vídeo? Ah, eu não vou não Então me fala o nome dela Terezinha Ana Terezinha E o marido dela que tá contando? Vicente Seu Vicente? Tá certo E eles tão dando almoço aqui hoje? Sim Você sabe o que eles fizeram de almoço? É canjiquinha, feijão gordo, né? Que a gente fala E macarrão como carne Tá bom, obrigado O seu, como é que é o seu nome? Luciano Obrigado, Luciano Não quer sentar? Senta, meu garacinho pra comer Você pega ele pra lá Comidão Tchau Tchau